Fala rapaziada, beleza? Eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra falar sobre o Helios XD3 V3, tá? Mouse Q tem duas versões, uma versão que vai ser compatível com 4K e a outra versão mais barata que não vai ser compatível com 4K. Inclusive, em termos de construção, é o único mouse que chega a bater de frente com o R1 Pro Max aqui, tá? Que é um excelente custo-benefício. Aliás, ele tem até alguns detalhes assim que são ligeiramente melhores do que o R1 Pro Max e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, beleza? E antes de tudo, né? Se for possível, deixa aquele like, se inscreva se você não for inscrito e bora pro review. E começando pela experiência de unboxing que é bem completa, bem caprichada, acompanha um pequeno manual, acompanha o cabo USB-C, grip tapes, conjunto extra de mouse fit e até mesmo aquele fit que são pequenos pontinhos, né? Que são os fit conhecidos como dots, extensor USB e duas paradinhas assim que não vai ter grande utilidade, que é uma moeda e um conjunto de adesivos. Não foram assim muito do meu agrado, mas veio junto, tudo bem. Agora, falando na qualidade de construção desse mouse, plástico e tudo mais, eu já tive a oportunidade de testar outros mouses da Fantec, né? Os seus principais mouses. E o nível de qualidade deu um salto absurdo, tá? Se a gente colocar esse mouse aqui lado a lado com mouses high-end, como por exemplo um Pulsar, um Zowie, um Vaxi ou até mesmo um Logitech G Pro Super Light, ele tá praticamente no mesmo nível, tá? Um mouse muito bem feito, muito bem construído, nível de plástico assim sensacional, bem caprichado nos seus pequenos detalhes e muito bacana como uma marca relativamente pequena, como a Fantec, conseguiu assim caprichar tanto no mouse e criar algo assim de altíssimo nível. Outra parada que me agradou muito nesse mouse aqui foram os fits, tá? Esses fits aqui tem um glide mega, mega suave, não passa nada aquela sensação de estar com atrito, de estar raspando ou coisa do tipo, até porque ele tem uns cantos assim bem arredondados. Porém, ele vai ser um fit assim não muito rápido, tá? Ele vai ser mais lento que fits como por exemplo o Tiger Ice, vai ser mais lento até mesmo que o fit aqui do VXR1 e é um fit mais puxado pra control mesmo, tá? Então se você gosta de um fit um pouco mais lento, ele vai te agradar. Se você não gosta, você prefere um fit mais rápido, você vai sentir que ele tá agarrando um pouquinho mais ali no mousepad. Conjunto de botões, tá? Começando pelos laterais, eles têm uma tatilidade boa, são botões firmes, são botões assim que eu achei que são bem espamáveis, vai apresentar um pouquinho de folga ali, é normal, o botão secundário sempre deixa um pouquinho a desejar, mas comparado com a grande maioria dos mouses no mercado, eu acho que tá bacana e tá até mesmo acima da média. O scroll, pra quem gosta assim de um scroll com marcações bem definidas, eu acho que vai agradar, ele tem marcações bem, bem definidas, não é muito pesado pra rodar, não tive problema dele ser acionado de forma involuntária ali no CS, né? Pra baixo eu uso pra inspecionar arma, pra cima eu uso pra pular, em momento algum ele acionou de forma involuntária. O clique também não é muito pesado, também não é muito leve, não é difícil de acionar, mas também não é muito fácil, né? Pra não dar nenhum clique involuntário. E os principais também foram do meu agrado, tá? Tem uma tatilidade boa, já vou falar um pouquinho sobre isso, não tem pre-travel ou post-travel significativo a ponto de incomodar, folga lateral também é mínima, porém ele usa um switch óptico. E um switch óptico, ele tem dois pontos muito positivos, mas ele vai ter um ponto negativo. O ponto positivo dele é tempo de resposta, switch óptico geralmente são bem mais rápidos que switches mecânicos, nem todo mundo percebe esse detalhe, tá? Mas eu que jogo competitivamente, sim, um pouco mais tryhard, consigo perceber essa diferença. E o outro ponto positivo é que são switches bem mais confiáveis, são switches bem menos propícios a darem problema, principalmente double-click, tá? Pelo menos eu nunca ouvi falar alguém que teve double-click em switch óptico. Porém, ele acaba perdendo um pouquinho na tatilidade. Não tem como negar que um switch mecânico, principalmente o Ruano Blue Shell Pink Dot, vai ter uma tatilidade muito melhor que um switch óptico mecânico. No caso, esse aqui tá usando um TTC Gold Premium Switch, tá? E pra vocês terem uma ideia, vou rodar um comparativo aí com outros switches ópticos e também com o Ruano Blue Shell Pink Dot, pra vocês terem uma noção aí de como que fica essa tatilidade. E pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Agora o ponto mais importante na escolha do mouse, na minha opinião, que é o shape e a pegada, né? Principalmente pra você que joga competitivamente, é o seguinte, é um mouse que ficou um pouquinho mais baixo que o Aria XD3 V1 e o V2. Ele é inspirado no Zowie S2 e é um mouse assim mais voltado pra uma pegada Cloud, tá? Eu acho que dá pra usar uma pegada fingertip pra quem tiver mão grande, tipo 18,5 cm, 19, 20 cm. Se sua mão for um pouco menor, como é o caso da minha, tem 17,5 cm, ele vai ficar muito bom pra pegada Cloud, tá? Eu até consigo fazer um pouquinho de fingertip, mas a minha palma da mão acaba encostando um pouquinho aqui na parte de trás, então não fica totalmente fingertip. E pra quem tiver a mão um pouco menor, tipo 15 ou 16 cm, até dá pra fazer um pouquinho de palm, tá? Mas não acho que seja a melhor escolha aqui pra utilizar com pegada palm. Mostrar um pouquinho do software aqui pra vocês. Nessa primeira aba aqui a gente consegue mexer com 4 perfis, dá pra restaurar, importar ou exportar um perfil. Dá pra fazer o remap dos botões, mexer no debounce time. Na próxima aba aqui temos o ajuste da DPI, Polirate, LOD, todas as outras configurações que a gente tá acostumado. Dá pra criar macro também caso você utilize. Na última aba mostra aqui a versão do software, a versão do firmware do receptor e do mouse. A ferramenta pra parear o dongle 1K ou 4K e o nível da bateria sempre fica aparecendo aqui, porém não aparece a porcentagem, beleza? E partindo aqui pra conclusão e dando a minha opinião final aqui sobre esse mouse, é o seguinte, tá? Em questões de performance, bem tranquilo. O sensor não teve nenhum problema, LOD baixo, performance ok, não tive problema de perder o rastreio, não tive problema de interferência, nada. O sensor tá muito bem implementado, inclusive o 4K tá muito bem implementado. Latência de switch, como eu falei pra vocês, baixa devido a ser um switch ótico, um pouco mais baixa também por estar utilizando a tecnologia 4K. Em questões de pegada e de shape também gostei bastante desse mouse, não é muito grande, mas também não é um mouse pequeno. Pesa em torno ali de 55 gramas, o que é um peso bem leve, bem balanceado também, diga-se de passagem. E como eu falei no começo do vídeo, existem duas versões desse mouse. É a mais barata na faixa de R$250 que a gente encontra no AliExpress e a mais cara que vai estar na faixa de R$400 a R$450. Então não vale muito a pena comprar no AliExpress, porque vai ter muito imposto em cima. E aqui no Brasil ela tá custando na faixa de R$800, mas o meu cupom de desconto vai sair uns R$770, R$780, que já acaba dando uma ajudinha na compra aí, inclusive tanto o link do produto quanto o meu cupom vai estar aí na descrição. E se você estiver considerando comprar um mouse dessa faixa de preço, tá? Embora ele vai custar o dobro do que ele custa lá no AliExpress, ou quase o dobro, ele vai ser um mouse muito equivalente com outros mouses que são vendidos aqui no Brasil nessa faixa de preço. Por exemplo, o Helios 2 V2 tem praticamente o mesmo nível de qualidade de construção, com uma ligeira vantagem com a tatilidade dos botões aqui do Helios 2, tá? Eu acho que tem uns botões um pouco mais firmes e um switch um pouco mais bem implementado. Vai ter como concorrente também o Ninjutsu Sora, com uma ligeira vantagem do Helios ao meu ver, que não tem um switch tão duro quanto o Ninjutsu Sora, né? Que usa um Omiran. E também o Lanzu Atlantis, que esse aqui acaba levando vantagem pelo fato de estar usando um switch ótico, vantagem técnica, mas acaba perdendo em questões de tatilidade, né? Como eu já mencionei. Entre outros mouses aí dessa faixa de preço, tá? E ele não deixa a desejar comparado com eles. E pra quem procura um custo-benefício, vai valer muito mais a pena pegar a versão baratinha dele na faixa de 250. É um mouse que bate de frente ali com o VXE R1 Pro Max, tá? A vantagem do R1 é que ele vai ser compatível com 4K, vai ter o coating um pouco melhor, né? O revestimento, o plástico dele acaba sendo bem premium ali pro mouse daquela faixa de preço. Porém, o Helios vai ter a vantagem do switch ótico, que vai ter uma latência um pouco mais baixa que o mecânico. Embora não vai ser 4K, mas ainda vai ter uma latência de clique um pouco mais baixa. E é um mouse ligeiramente mais bem construído. É um mouse um pouco mais sólido, tem mais capricho. Porém, tem um plástico um pouco mais simples ali pra versão barata, comparado com essa versão Pro aqui. E bom, espero em breve trazer o review dessa versão mais simples, né? Mais voltado pro custo-benefício. Mas pra quem procura algo um pouco mais de qualidade, um pouco mais de performance, e tá com esse dinheiro pra investir, com certeza vale a pena aqui comprar o Helios 2. Lógico que você tem que pensar em todos os detalhes, qual o shape melhor pra você, se você prefere uma tatilidade de switch mecânico e não gosta da tatilidade de switch ótico, e todos esses detalhes aí que eu pontoei no review, tá? O link pra compra vai estar na descrição, juntamente com o cupom de desconto. Deixa o seu like pra dar aquela força, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo.